Famílias de Rolim de Moura, principalmente as que moram em bairros próximos de vegetações, têm percebido que a fuligem das queimadas está chegando até as residências. As frequentes queimadas dos últimos dias têm afetado até quem mora longe de onde elas ocorrem. As cinzas que sobram das queimadas cobrem quintais e invadem casas. Uma situação que incomoda não apenas pela sujeira que fica, mas também pelos problemas que podem causar a saúde. A fuligem, esse material aqui negro e poerento, que chega até as casas através do vento. Essa pequena sujeira aqui esconde um grande vilão para quem tem problemas respiratórios. Nessa época, aumentam os casos de alergia respiratória, principalmente renite, sinusite e as bronquites e asma. As crianças com problemas respiratórios são as mais afetadas. Evitar o contato com a fuligem das queimadas é muito difícil, mas alguns cuidados podem ser tomados. Manter as vias respiratórias o mais umidificadas possível. Usar aquele sorinho fisiológico no nariz, que ajuda a melhorar, pingar na hora de dormir. Nas crianças que ainda mamam, fazer isso antes da mamada. Tomar bastante líquido e ter cuidados com o ambiente. Ainda, ter os cuidados ambientais, como evitar poeira e não deixar vassoura dentro de casa. Usar sempre um pano úmido para limpar. Dessa forma, não se levanta poeira, que pode ir para o nariz das crianças. O agravamento das doenças respiratórias pode levar o paciente a necessitar do mesmo equipamento usado no tratamento da Covid-19. Os essenciais respiradores. Alguns sintomas também são parecidos. Dor na garganta, tosse seca, cansaço, falta de ar, dificuldade para respirar, dor de cabeça, rouquidão e lacrimejamento e vermelhidão nos olhos. São sintomologias que se misturam. Então, vamos lá.